Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo de State of Decay Vamos discutir diretamente de onde paramos com o Marcão Limitado pela fama, nossa minha fama então é o que me leva Tá, alguém precisa levar um papo mano, eu vou A Ju de me entrega, eu tô pensando sinceramente em me mudar pra cá já Eu vou, eu quero me mudar pra esse armazém mano, requer 12 pessoas Ou seja, eu preciso de um a mais na minha população mano Hum, tá, e daí qualquer outro aqui né, requer 8, tá Mano, eu quero muito mudar pra cá porque acho que é um local grande E que vai ser interessante nós partirmos pra ele e aqui o carro não arruma mais de porra de jeito nenhum Mas eu vou chamar alguém pra vir comigo Eu vou chamar, você tá afim de contar comigo? Venha comigo e me dê cobertura Vamos colar com lá, colar com lá, colar com lá Eu vou guardar umas coisas aqui, aproveitar o momento E eu vou ajudar os caras e depois eu vou partir lá pra baixo Ver se eu, preciso arranjar outro sobrevivente né Eita porra Vamos ver o que eles tão planejando O cara roubou velho Calma, eita desculpa, não corre doutor, ai meu Deus Tá, eu quase matei o doutor Mano, como é que eu faço pra procurar material? Ah, aqui Aí, pronto, 9 minutos e ela me fala Maravilha, vamo lá então Cara, o foda é que eu só tenho o carro destruído né Que é uma beleza Vamos dar uma ajudinha pro Zê, não Ela acha que infestação é comigo mesmo Vamo lá gente Vamo lá que esse jogo tá muito legal Eu amo esse jogo Tá, pra onde que eu vou? Nossa senhora, véi E amigo, toma uma portada na cara aí Abraço Aquele abraço Preciso fazer mais posto Quando eu mudar de casa É pra cá? Serve, mas eu vou reto Quando eu mudar de casa Eu vou... Fazer mais posto avançado, mano Porque eu fiz só um, mano Preciso... Puta merda Preciso fazer mais, véi Olha o carrão que tem ali, mano Mano, eu vou dominar esse carrão aqui, véi Cê é louco Tem até uma casa Até pra eu dar uma olhada aqui, mano Não vamos desperdiçar, né Vamos olhar tudo que tem direito aqui Aproveitar Olha lá amigo, busca rápido aí Sério, eles podiam ajudar, né Podiam Nossa, um revolvão Maravilha Depois eu guardo lá dentro qualquer coisa Vou buscar aqui O pior é que tem bastante lugar pra eu olhar Ai meu Deus, eu acho que eu fiz barulho Mais uma arma, mano Eu vou chamar a gente pra vasculhar aqui Isso, vem fazer coleta, mano Vai se fuder, véi Muita gente Aí Não vou nem pegar mais nada Deixa os caras vasculhar sozinho Eita caralho Need backup Falou pra vocês Ok, agora qual o caminho? Mesmo pegar a esquerda ali já era, né Aqui Eu acho que é aqui Eu acho que é aqui E amizade Portinha na cara Tá bom os nossos Ih, que 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 é Trazer um pedaço do corpo dele Lili, sério, será? 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 Ah, mano Lili está percebendo o quanto perdeu Tá, eu tenho uma missão Onde que ele morreu, mano? O cara morreu Caralho, mano O cara morreu lá Uma puta que me pariu Lili Não fode, né Beleza Vamos ver Eu vou pensar Se eu vou Se eu vou lá ainda ou não Vocês estão bem aí? Oh, Backstreet Boys, mano Porra E aí, quem que ajuda aqui? Você? Tá bom, vai Vamos ajudar os caras Vai que ele vira na minha Viram a mais, né O outro vem embora Opa Maravilha O cara já tá todo torto aqui, velho Já vai chegar bem Vamos lá Onde é que é a casa desse amigão? Ah, beleza A casa dele é do lado de uma infestação Que ótimo Que ótimo a missão que eu escolhi Fazer Mas eu tô com preguiça de fazer do Amina, mano Na moral, velho Muito longe Horda de zumbis alertada Não ligo De nada, amigo De nada, amigo Por nada De nada, amigo Os garotos Wilkerson decidiram que eu estava ficando atrás dos meus pagamentos Tivei de dizer que eu poderia ter o resto, mas isso não importa Jesus Você tá bem? Sim, bem É a minha própria culpa por fazer o negócio com eles Mas ainda Um pouco de drogas é melhor do que morrer, eu acho Mickey realmente trabalhou com você Mickey? Não Na casinha dele ali Caralho, eu bati aonde, mano? Tá po... Nossa, o mundo apareceu ao meu redor Pronto, amigo Fica aí É nóis, velho Cara, você tem um carro louco Eita caralho Onde o diabo você... Oh, meu Deus O que aconteceu com você? É nada Eu só... Eu fiz um maluco Falei que um bom samaritan Acabou e me ajudou aqui Um maluco, né? A carinha dele Os caras estão morrendo Ai, obrigado 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 Mas é de influência A reputação da comunidade piorou Por quê? Cadê meu carro, mano? É esse aqui? Ah, pra puta que pariu, mano Meu carro sumiu, velho Pior que eu acho que não é esse não, mano Ah, é sim Maravilha Pô, tem uma infestação foda aqui, hein Será que eu aguento matar? Eita caralho Vou tentar Ai, meu Deus Sai fora, porbão Ai, cara Até engasguei Calma aí, gente Calma aí, calma aí, calma aí Trégua Seu espírito da puta Você quer entrar aqui, caralho? Você quer entrar aqui também? Ah, mas a infestação aqui já tá quase indo embora, velho Dá pra eu explode aquilo, será? Eu acho que dá, hein Nossa 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 Vem com o tio Vem com o tio, Alan Caralho Isso aqui pariu Toma remédio Aí Aí, caralho Vai, 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 vai Errei Aí Caralho, matei a infestação Ou tô quase, pelo menos Falou, filha da puta E aí Destruiu a infestação? Caralho, mano Destruiu a infestação Você quer ir Claim dibs On some of the better gear? I don't think anybody mind Eu acho que vai explotar Espero que não mesmo, né Porque eu faço tudo aqui Agora eu vou fazer um posto avançado ali também Deixa eu ver o que eu consigo aqui de interessante Vai aproveitar que eu já tô Meio caminhandado Tem andar de cima? Acho que tem andar de cima isso, hein Vamos ver Espero que tenha material de construção, mano É uma fazenda Pelo menos se morrer já tá lá, né, velho? Doc está encrencado, mano Sério, eu só queria mudar de casa Mas eu Os caras só arranjam problema pra mim, mano Ah, o Doc Ah, ele tá perto, pelo menos Beleza Estamos fazendo um progressinho bacana Eu acho que eu consegui já mais material O Doc tá encrencado Mas a gente resolve isso rapidinho Eita, pô Tem uma horda aqui Caralho É a mina que eu mandei pegar as coisas lá Salvei ela, velho Pronto, é nóis, mano Entra aí no carro Entra aí, caralho Não precisa Ela tá bom Ela não quer ajuda Ela quer ser uma mulher independente Não vou reclamar, né Filha da puta Nunca mais peça minha ajuda, tá Nunca mais peça ajuda De um bom samaritano Que faz tudo só pra ajudar a comunidade Ah, meu Deus Ok Estou chegando O cara vai falar onde Deixa eu ver se já dá pra eu Um minuto Um minuto Eu vou perguntar onde tem os sobreviventes Que eu quero salvar alguém Tá ótimo Vou até botar esse carro aqui Aí, pronto Não diga que eu nunca lhe dei nada O que você tem? Oh, você sabe As coisas Aí, ó Viu? 32 só de mano Eu preciso de mais negócio Ah, mano Lá vamos nós de novo Você ainda está morto? Sim, Alan O pastor Will ainda está morto Se não se torna mais rápido Você sabe o que eu tenho que fazer Só Gogli, você só閉ma, Alan Só mantém um perspectivo irracional Não posso conseguir se conectar a ninguém Galera, os caras aqui Essas comunidades são muito revoltados, mano Sério Eu só queria paz, velho Pessoal, questão moral triste Cadê o Doc? Ah, está aqui Ajude-o antes que seja tarde demais Então vamos, velho Eu não vou deixar o Doc morrer, não Olha lá A mina chegou, velho A mina chegou Chegou chegando, velho Vamos ver o que ela vai trazer de bom para essa base Vai, amiga Nada Ah, medicamento Medicamento, pelo menos, é ótimo Melhor do que nada, né? Doc Caralho Puta que pariu Essas árvores que ficam entrando na minha frente O que você foi fazer no cemitério, amigo? Estou chegando, porra Vamos, doutor Vamos lá Vamos erradicar essa fraga, velho Vamos mostrar quem é a cura dessa doença Caralho Pessoal da puta Doutor, me ajuda Nossa, já era É nóis, moleque Estamos juntos, Doc O que você está fazendo aqui? Pagando meu respeito Essa é a Magina Está lá Desculpa Foi um longo tempo Há um pouco Pagando meu respeito Pagando meu respeito Missão, caça um zumbi blindado Que caralhos é um zumbi blindado Eita porra, o que é isso aqui, dá pra eu pegar? Tomar uma latinha de coca, mano Amigo, ao invés de você voltar com a gente, o cara vai pro outro lado Matagal, não sobrou nada, tá, calma Bom, aqui ó Oferecer abrigo É isso que eu quero, 20 minutos, puta merda Eu já vou colar, a base precisa de materiais Aqui tem material então Tá, então é ali que eu vou agora Porque pra me mover, pra me mover não Pra me mudar eu preciso de mais um sobrevivente E de material E é isso que eu vou tentar coletar, pelo menos agora Nesse vídeo Material eu consigo, sobrevivente eu vou ter que esperar, né Então talvez no próximo eu já, enquanto Ele procura o material, eu vou fazer aquela missão Da juíza, daí a gente vê o que acontece Mas no momento Perigo, zumbi do exército avistado Eu vou mudar de personagem, mano Com quem que eu posso trocar? Vou trocar pela gurubani, mano Olha, ela é enfermeira Ela é enfermeira, mano Longe de casa Em casa Tá Atitude, caridade Em casa, em casa, em casa Em casa, doente Tá, eu vou trocar por ele Porque quando você troca por alguém Essa pessoa Você controla ela e ele melhora, né O cara tem o que? Cara, esse cara não aguenta carregar nada Eu preciso de uma mochila Deixa eu partir e pegar uma mochila com ele Pegar uma mochilona aqui Cadê a mochila, mano? Aí, eu quero uma mochila grande, mano Aí Pronto Agora sim a gente pode partir pras aventuras, velho O que mais que ele tem? Esse cacetete não tá me botando muita moral, velho Vamos trocar Cacetete não Vamos com uma arma perfurante Vamos guardar isso Vamos com Aí, mano Uma machadinha e isso daqui Qual que eu vou equipar? Vou equipar a machadinha e já tá equipado Aí, agora sim Agora vamos marcar aqui E partir pra pegar material, né Samuel está sofrendo depressão Quem que é o Samuel, mano? Quem que é o Samuka? Deixando todos deprimidos Não restaurar nada Caralho, tadinho do Samuel, mano Eu preciso dar um jeito de ajudá-lo Ai, eu preciso do carro, velho Sumiu a porra do carro Vou com esse aqui Mas depois eu troco Aí, vamos lá Vou trocar de carro Esse daqui é blindado, né Pelo que parece Eu não lembro Mas já tá soltando a rabiola, mano Então eu vou ter que trocar Vou ter que achar um carro bom no caminho Pra ir lá Onde eu vou buscar os materiais Ih, tem horda Ei, eu não quero panicar você Mas nós temos um problema Ah, lá vamos só Eu estou falando com alguns dos outros Onde eu vou A maioria deles está falando De alguma doença Que está atingindo as pessoas Eu acho que nós só vimos Caralho, mano, mas eu trago medicamento Todo dia Trago três tipos de medicamento Os caras querem mais medicamento Eita porra Calma, amigo O cara ficou revoltado O zumbizão lá Puta merda Onde é que eu bati? Mano, eu bato em coisas Invisíveis Bom, de acordo com meus cálculos Tem que ter material aqui Meus cálculos não, né Com os cálculos do jogo Eita, caralho Caralho O cara tem um hack aqui, mano Já matou o zumbi pela parede Demorou Puta que me pariu Bingo Ok, eu vou rodar isso Calma que tem um zumbi por aqui Nossa, tem um não, né É a família inteira deles Eu fiz barulho pra caralho, gente Eu sei que vocês me xingam, né Falando que eu faço barulho Eu sei que eu faço barulho Mas acontece nas melhores famílias, tá Horta de zumbis alertada Fala que é mentira Puta que me pariu, mano Fodeu, eita caralho Toma no cu Nossa, se fodeu Ainda bem que eu peguei o carro, velho Senão eu ia tomar no cu Nível 44, velho Olha aquilo, mano Deixa eles virem pra cima de mim Eu já armo Né Já posso armar aqui a Arapuca, mano Arapuca Lanilda O carro tá quase queimando Afinal, o carro tá pegando fogo ou não? Ai, meu Deus Bom, tá acabando a horda Ai, acho que eu já posso sair daqui Acho que agora eu dou conta, né Vai se fuder, pô Vai se fuder Falou, amigo Vamos lá, você também Vocês dois tem que morrer, hein Caralho, que é o braço do irmão ali? Acabou a horda? Ainda não Mais alguém aqui dentro Caralho Achei a horda Ai, meu Deus Eu vou morrer Calma aí, gente Calma aí Trégua, trégua Sério Pensei que a horda tava acabada Mas vocês me enganaram, mano Calma aí Aí, porra Puta merda Agora eu posso matar, né Puta que me pariu Horda eliminada Puta merda Demorei, hein Ah, mano Mais problema, né Fala pra mim Fala pra mim a novidade, né O que mais temos é problema Aqui nessa Nossa senhora Calma aí É muito bom, certo? É muito bom isso Calma aí Eu vou ter que guardar isso aqui Vamos lá Aí Agora eu vou ter que pegar mais duas caixas Que eu espero que seja de materiais Aí Ok, eu vou rodar isso Vamos lá Agora eu vou ter que pegar mais uma caixa Que eu espero que Não, cara Que seja Essa mochila é muito pequena para obrigar seu inventário atual Desculpa, tá Tamanho é um documento Como já dizia Alguém Que é dica Pense nisso Ok, eu vou rodar isso Pronto Pronto Caralho Estou levando a família inteira de material Olha isso Eu espero que isso tudo seja material O cara não se aguenta nem de pé Preciso jogar mais com ele, mano Esse cara aqui está muito frango Eu espero que o carro não exploda Por favor, não bata em nada Alan, sério Não bate em nada Ai meu Deus do céu Vai dar merda Calma Eu vou conseguir Tá Confia em mim Posso ser uma pessoa Ai meu Deus Tá Vai dar certo Caralho Já tenho casa Olha lá Meu amigo Coisa boa é meu apelido 15 material só Bom, pelo menos o pessoal ficou mais feliz O que que é aqui? Melancolia Alguém precisa levar um papo Quem precisa levar um papo? Vamos bater um papo Com quem precisa levar um papo Cara, 75 de material, mano Foi ótimo isso Quem precisa levar um papo? A Maya Vamos lá, Maya Vamos levar um papo Qual que é a missão melancolia? Objetivo atual Caralho, meu objetivo é lá na merda Ah, é o Doc, tá Beleza Doc tá triste Vamos levar ele a bater aquele papo Papo de homem, né, velho Nossa, vou pegar o carro de polícia Calma aí, doutor Vamos mudar aqui, mano Eita, pô Calma que eu acho que eu deixei coisa aqui Ai meu Deus Corre, doutor Não, não fica alerta, não Fica aqui dentro Pronto Deu tudo certo Primeiro Oh, podia aproveitar e já Ir ali Ih, a missão Ah, é que eu tô numa missão, né Por isso que não Não dá Calma, calma aqui Como que eu vou chegar ali, velho? Tem um caminho, pelo que parece Como é que dá pra vir por aqui? A escala da polícia é rápida, hein Ai meu Deus do céu, mano Onde que esse cara Que é ir matar zumbi? Fala sério Ah, tem coisa pra pegar aqui Isso é ótimo Vamos lá É, problema Esse zumbi blindado? Calma aí, doutor Deu ruim, doutor Acabou as balas, mano Vai, vai, vai Tô Calma aí, caralho Quebrou a porra Pega as facas Na facada Cara, a mina morreu ali com Pronto Tenha o seu olho na nossa direita Nós temos zumbis em casa Ah, meu amigo Zumbi vindo é meu apelido, né Porque o que mais vem aqui é zumbi, mano Que é coisa boa, mas só vem zumbi mesmo I'm loaded up See you back at base Vamos lá Morre, filha da puta Cês também, seus peladão Delícia, zumbi pelado, mano Pronto 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 Vai, Alan, vai, Alan Você tem que ser um cara boa pinta, Alan Pronto Seu nome é Alan, aí Seu nome é Alan, o cara tem Eita, caralho Ah, foi aquela mina bugada O nome do cara é Alan Não tem como o cara tá mal, mano Tá ligado Só por ser um Alan O cara já é automaticamente Um cara boa pinta Ai Mas que eu bato Mano, é tipo Eu sou psicólogo, né Do grupo aqui Não tô nem aí pra horda de zumbi, velho Sinceramente, eu tenho um carro da polícia, mano Não preciso de horda mais Vamos voltar Eu acho que esse vídeo eu já vou fechar Enquanto, né, busco sobrevivente Porque eu preciso de mais um sobrevivente Pra poder mudar Mas no próximo eu vou fazer a missão da juíza Eu acho Chegamos Chegamos com a comida Pra botar na mesa aqui Isso significa muito Ai, Alan É nóis, mano Pronto 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 Base feliz É base Feliz Yes A missão da menina Não dá pra eu fazer mais, velho Era a missão de tempo Cara, eu fiquei chateado, mano Posto avançado Preparando armadilhas Olha, eles estão preparando sozinhos Que interessante Bom, a única missão que eu tenho É a lei Hum Bacana E quanto tempo aqui pra eu Que mais? Crise evitada Oh Eu evito crise Quando eu faço isso Hum Nove minutos Então, mais nove minutinhos Eu descubro sobre o evento Posso ajudar ele Praticar uma fotografia Ou seja, eu tô com um hipster, mano Tô jogando com um hipster aqui, mano Cardíaca Inteligência Bacana A chance de tiro Fator É isso que eu vou fazer, amiga Fica tranquilo Enfim, gente Eu vou terminar esse vídeo por aqui Já demos aquele trato na base A moral já tá bacana Consegui mais material Preciso de munição Agora que eu me toquei 16, velho Preciso de munição O resto tá suave No próximo vídeo Eu vou fazer a base A base não Vou fazer a missão da juíza E nesse tempinho Que eu for fazer a missão Ela já vai ter encontrado Novos sobreviventes Que eu vou pra cima Pra trazer mais uma pessoa Pra base Pra gente conseguir mudar Pra esse lugar aqui Que eu esqueci o nome, mano Pro lugar que pra mim Eu acho que é o melhor É o maior, mano Transporte do Snyder Eu acho que vai ser o mais agradável, mano Tá grande Ah, lá vamos nós, mano Ah, meu Deus Papai Papai Ah, obrigado Vai explodir É, pois é Pois é Enfim, gente Espero que tenham gostado Comente o que acharam Por favor Nos vemos no próximo vídeo Até lá, um abraço Falou